Agora é porque tem... Menino, te aquieta, amigo. Tu vai amassar corno no futuro, vem a carreira. Boa noite, boa noite. Aumenta a fonte aqui desse teletra. Bora! Aí, o irmão chegou. Vai, vai entrar aí. Entra! Aí, irmão. Aí, galera, chegou aqui. Opa! Opa! Toma cuidado! Entra aí agora. É, entra aí. É, entra, menino. E aí, galera, nós estamos aqui com um jovem da igreja aqui. O pastor da central. Aí, galera, chegou aqui os caras aí. Vai analisando aí para ver se os caras são corno ou se é candidato. Ei, Josué. Ei, galera do TikTok e a galera do YouTube aí, ó. Fique ligada. A do TikTok aqui nós vamos encerrar daqui a pouco aqui. Cheguei eu no amassador, não. E aí, nós temos lá no YouTube, o canal Amassacorno. Vai lá na live lá, tá top de rede. Se inscreve no nosso canal lá no YouTube lá. Onde mais? Boa noite. Não está dando aqui para eu poder... Já pode ir? Pode ir. Beleza, galera. Um abraço aí para vocês aí do TikTok. Eu estou aqui do meu rapaz. É, nós. Tira uma selfie aí. Emis, você foi premiado. Ei, galera. E aí, rapaz. Olha o tantão de corno aí, ó. Aí, irmão. Amassacorno. Estou amassando todinho. Aqui está o irmão da igreja. Chegue a live aí, ó. Está no YouTube. Olha, aqui está boidinho de ouro. O outro. Deixa comigo. Aqui não escapa, não. Um gordo, um legão, um vedazelão e um narigoso. E aí, galera. O que vocês estão achando aqui do... Como é que é o teu nome? Rafael. Rafael. Seu nome? É o Luiz. Aí, irmão. É o João. Aí, irmão. É o João também. Vai ter um lugar de jogo aí também. Qual de... Seu chifre é pecado. É, moço. É pecado é... Não é não, moço. É pecado só para quem coloca. Chamando seu corno. Quem leva o chifre não é pecado, não. Vixe, é maligno. É verdade. É, é. Só que ele pode, se ele for fraco, ele pode estar... É, mano. Até mais, irmão. Nós encontramos vocês lá, viu? É. Mano, eu não quero que você esteja aqui com a nossa... É jovem, viu? Isso aqui está aqui. Eu não disse que esses moleques estão tomando chifre. Mas quer dizer que... Não namora mais namora. Não namora, não é? Não. Não namora, não. Não é falta que jovem. Chifre antecipado, pô. Olha para nós aqui. É, irmão Gavane. Marco X. Marco X. Olha aqui. Vai ter um congresso aqui, vocês não estão sabendo não? Ele falou aqui que vai ter um congresso de todo o Brasil aqui, para onde é mesmo? Eu esqueci, é para o lado do Rio Branco aí. É, pô. Bota o cinto aí. Eu esqueci, né? Eu esqueci, né? É corno. É corno. É cabrô, cabrô, cabrô. É cabrô, cabrô, cabrô. Minha, o que que é? Aqui não tem tristeza, não. Chifre. 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 Olha, esse chifre está coitado. Chifre causa perda de memória. E outras coisas que eu não lembro. Carmei, olha. E outras coisas que eu não lembro. Vocês perguntam e eles respondem aí. Não, não vou colocar música, não. Se não, eles vão querer dançar, Marcelinho. Já está queimado. Disciplinado aí na hora. Disciplinado na hora. Ele é batizado, ele é batizado. Amém, amém, amém. Pode cantar aqui. Esse jovem canta bonito que só anda nada. Mas você estava cantando lá na igreja, é lá. Canta aí, para lá. Então, indo aí, bando de culo. Vai, hein, doido. Amém. Vai, Josué. Cuidado, meu filho, para não abrir a porta. Fica de olho, meu filho. Tem uma manta corno do futuro aí. Aqui, quando eu morrer, ele vai dar continuidade para amassar corno. Os futuros corno e o futuro amassar corno. Vocês são os corno do futuro. Vocês são os corno do futuro. Está arrepreendido em nome de vocês. Ou os nossos filhos. Ei, Marcelinho. Ei, Marcelinho, eles não são corno do futuro, esses rapazes aqui. Já queiram o quê? 17? Está arrepreendido. Um de 18, o resto é tudo criança. O resto é tudo criança. Você pode não ser corno, mas é candidato. Navarro é candidato a corno. Esse aqui do menino é quando mais rapaz. Mas aí, mano. Tu te filha da boca. Põe ser feliz, meu amigo. Põe ser feliz. Passado é passado. Coração limpo para Jesus. Se você tomar um chifre, se você tomar um chifre, não fica revoltado não. Aproveitando a live aí, vamos lá para a sede, galera, ver o amassar corno. Olha aí, nós estamos indo lá para a sede. Ficamos na entrada. Nós estamos indo lá para a sede do amassar corno. A sede da igreja, mano. A irmãs vergonha de Deus. Quando vocês pegam o primeiro chifre, foi como? Ixi, vai namorar a gente, namora. É piada, é? Está difícil a situação. Inclusive, se tiver alguém no chat, manda mensagem. Manda no PV. Quatro corno atrás, dois na frente. Como é que é? Corno atrás. Cada um de nós vai deixar o número aí com essa corno. Deus fala, Deus fala, Deus fala, Deus sabe as maracutadas. Tudo que não sabe o que é corno, tem corno. Não falou que é que tem corno aí atrás, tem mesmo. Vixe Maria. Tudo em Joga Fifari. Tem corno atrás, né, Marcelinho? Eu estou com o celular, não, mano. Tem que dar uma legaia para esses meninos aqui, rapaz. Me procura como Luiz Maria. Esses meninos, às vezes, eles ficam até querendo falar de corno, mas eles têm vergonha de falar um com o outro. Aí, quando chega aqui, né, aí se soltou. Eee, senhor todo poderoso. A parada, não estamos botando música mais não, porque o direito atorais. Direito atorais, né? Não, direito atorais, pô, strike. Direito atorais, não. O pessoal é evangélico, fazia tempo. Desde quando eu comecei, tá mais rápido. Tá bom. Sim, sim. Não importa, não. Você não pode fazer o que os outros fazem. Não é verdade? O amassador é top. O amassador não sempre vai ser top. Para você pregar para um cachaceiro, ele tem que achar que você é cachaceiro também. Você não pode beber. Oxe, vai pregar para um cachaceiro, fala mal dele para você ver. Não, 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 Marcelinho. Você tem como ser cachaceiro se tomar um. É verdade. Se você chegar do nada, o cara vai querer dar a piso lá. Não é não? É, galera. Ei, vocês. Aí, ó. Chegou mais um corno. Sou menino bonito. E aí, filho? Olha, só corno, meu amigo. Só corno. Quanto não quer dizer? Candidato, né? Candidato. Ele não é corno porque ele não sabe. Esse é o amassacorno que não recebeu bem, tá? Porra, é minha live, meu amigo. Você está internacional no Brasil. Claro. Está de Minas Gerais. É mesmo? Minas Gerais, hein. Está bom demais. Amassacorno, estamos famosos. Famoso? É. É o famoso, Lisné. Vai se inscrevendo. Vai deixando o like. Vai aí, galera. Compartilha essa live para nós aí. Apoia o Mano Sacornei. Apoia o Mano Sacornei. Não é não? Se inscreve. Faz uma doação para ele. Dá dinheiro. Pode fazer o Pix aí. Aí, mano da pizza. Cadê meu pizza? Está enxergando direitinho, Rafael? Está enxergando? Aí, bebê. Olha aí o amassacorno. De boa. Espeita a regra. A primeira coisa que a gente testa o cara é para ver se ele está enxergando for certo no arroz. O segundo que vem enxergando é porque ele é... Mano, eu já estou mandando... Coitado do Rafael, então. Olha o cara. Tem um irmão que foi um jovem lá que eu saquei que ele estava meio pesado de chifre. Ele foi lá, eu fui pregar lá e ele estava meio coisado. Foi eu não, né? Peidou aí, vocês peidou aí. Eu estava pregando lá, não foi eu não, né? Eu? Foi o Rafael. Caralho. Caralho, cara. É, maluco. Peidaram aqui já. Ixi, Marinho. A sangue de Cristo tem um cobre. Corno tem fama de... É uma bomba nuclear. É mesmo, ele sentiu o primeiro, né? Então... Abre o vidro aí, amor. Abre o vidro. Abre o vidro. Para quê, moço? Vai ser o fedor. Vai ser o fedor, né? Vai ser o fedor, hein? Foi tu que perdeu, Dio Guilherme? Não, eu não tinha nem fazia uma bomba. Qual foi o corno desse que perdeu aí? O Rafael. Puxa, Rafael. O Rafael. É porque é eu, não. É maior. E vocês não é, não, né? É maior o teu topo maior, né? E vocês não é, não, né? Mamada. Eeeeh, mora, 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 mora. Quem vai saber que alguns dias vai subir numa mansacona, né? Então. Pra pegar uma mansacona não é fácil, não. Hoje você ganhou foi de bandeira. Ei, Marcelino, você tá brabo aqui o negócio aqui, viu? Eu vou abrir mais um pouquinho aqui. Certo? Pensa no peito. Que abra. Tô de consciência ali. Esse é o peito que a doida deu lá no Maranhão que matou, pá, me matou, meio mundo de coisa. Enche, Marinha. Não ia ver o peito da doida, não. Não. Tô de consciência ali. Tô de consciência ali, pastor. Tô de consciência ali. Eu quero ver esse cu pegando fogo. E rapaz. Foi o meu mesmo? Vamos lá. Vai para lá. Caramba. Cara, meu. E aí? Ô, mano, olha como que eu tô. Esse cara aqui. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Olha o trânsito de Boa Vista aí, ó. Vai vendo. Vai vendo. Partiu igreja Estamos indo pra igreja, assembleia de Deus Sempre lá Pastor Isamar hoje vai estar lá recolando Deus é em primeiro lugar É Isamar que dirige lá e escuta Provavelmente sim Provavelmente sim Homem de Deus ali, eu sou fã Eu vou deixar te enganar com o te amo de uma mulher Qual que sou e corre Ele falou pra tu não De se deixar ganhar com o te amo de uma mulher Porque tem coisa de cor não O que que é? Concordo Ele falou aqui, traduzindo ele Ele falou pra não se enganar com o te amo de uma mulher Porque é coisa de cor não Dizendo aí, traduzindo espanhol dele Sabe as palavras, meu caro amigo Sabe as palavras, Luiz Moia Isso sai pra você mesmo A parte de venezuelana aqui Eles nem cor não, eles é cabrom Ih, gente, gente Já vai embora, daqui a pouco ele vai Daqui a pouco ele volta Faz tempo que eu nem apresento Valeu Marcelino, tamo junto Não se preocupa não Você é o cara Tá salvado aí Você na tua cidade Teus amigos e seus corno aí Pode falar Se tiver qualquer corno por aí Marcelino Deixa eu virar pra cá pra você ver eu falar Se tiver qualquer corno aí vizinho seu Manda resposta aí Quem quer que eu mandar pra Maduro Faz o simbolo, beleza? É o Maduro 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 Compartilha a live até chegar na visita Faz o simbolo, faz o simbolo Rafael, Rafael, faz o simbolo, faz o simbolo Vai, 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 vai Manda uma saudação pra o Maduro Maduro, aquele Maduro É o Maduro É o Maduro Graças a Deus os venezuelanos Vou falar veneca não Porque isso tem uma raiva danada Não tem nada a ver Não tem nada a ver Já ficou com raiva o corninho Não tem nada a ver Também não pode ser mira Eu gosto dos mira com mira Não pode chamar de mira não É não pô Um dia eu perguntei a venezuelana Por que vocês não gostam de chamar de veneca? Ela disse que é palavrão, é? É palavrão Mas veneca pra nós aqui Nós chamamos veneca assim É porque é um nominho pequeno Né não? É tipo assim Em vez de falar venezuelano É um veneca Abreviatório de venezuelano Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Só as feras aqui viu E aí César, beleza? Chama de que pô? Veneca? Manda um mensagem pra Rússia Pra Rússia Pra Rússia Tomara que é Rússia Um salve pra Ucrânia A Ucrânia vai ganhar da Rússia Ela vai chegar a TNT Vai ganhar umas bombas no território Um salve pra Ucrânia Ih, caiu a conexão Caiu não Um beco pra cima aí Só um Mustang aqui Só um Mustang aqui Qual que foi não Rapaz, graça Toda vez que passa aqui Carrega a conexão Você está no alto Passa com os piens que entra Não é não? Como é que é? Aleluia 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 Não acredito Um Ginch foi Um Ginch foi Em cima do outro Ginch É Que depois vinha um Ginch Pra procurar outro Ginch Que foi levado por outro Ginch Rapaz, os jovens estavam todos com preguiça de entrar no carro Eu acho que ficou gente lá desejando também Eu acho que ficou gente lá desejando também ir aqui Também Eu estou achando O que vocês acham? Com certeza Tem muita gente lá caindo aqui nesse Carro com essa personalização Carro com essa personalização Hã? Personalização aqui ó Carro desse aqui Só os jovens aqui Só os jovens aqui E aí depois que o pessoal vai Só o grupo do banheiro Ah o Cruz até não tá aí E aí como é que é lá? Porque por dentro aqui é diferente né? Aí você vai E aí massa demais Vamos ficar tudo nesse aí Céu estrelado Só que se o cara for corno Ele não passa na porta não Ô estamos em Natal ainda? Natal? Fala Natal Você vai falar pros outros Com o irmão lá Passa Tem que fazer um E aí César Aqui é Minha amiga aqui César da Amazônia Tá aqui ó Mas na Amazônia não tem corno não Chega a peça do raiado só aí Pra fazer um corno aqui Né? Tem que fazer um teto solar aqui Que senão vai ficar batendo aqui Não mas entra Aqui eu trabalho com adesivo aí Essa luta aí Essa luta aí é Essa luta é ultra violeta Quando o cara entra o chifre é entourado Boa! 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 O cara entra aí O cara entra aí O cara entra aí Já amulece logo o chifre Não tem negócio Maravilhoso essa jogada Jogador caro Não tem camada de alção Não tem camada de alção Adem E aí Jograsmo você tá bem? Tô Cuidado não se contamina com os corno não Você é pra amansar Você é pra fazer a diferença Eu tô aqui com a minha cara toda quebrada Mas com o que? Quebrada? Mentira Quem foi que pediu aí Jograsmo? Você viu? Ninguém existe Se tivesse aquele cara com pedras Ih rapaz Foi tu rapaz Foi tu rapaz Oh sim Bom tem duas pessoas aqui na frente Foi ele com ele Foi com ele confia Foi com ele confia Foi com ele confia Ele falou Jogando em caça manso Acorda no YouTube A manso acorda no YouTube só vai aparecer eu lá A gente vai aparecer lá no canal? Oxi já tá lá já não tá ao vivo não Não é meu patrão No YouTube vai aparecer no YouTube A live fica salva? Sim Ó o perfeito Aí manda o vídeo aí pra igreja aí Manda lá o vídeo do pastor Isamar Mas depois você vai mandar pro Isamar Oxi eu sou fã do Isamar E o Isamar vai gostar que já tá tudo mansinho Que não vai dar trabalho pra ele Se o pastor Isamar tiver por aí ó O jovem aqui tô levando Imagina se eu estivesse assistindo Bota no telão da igreja É verdade hein César Se eu tivesse Ei José se eu já tivesse formado o Raquel Eu me botava lá Uma das mãos vai falar Ó aqui o jovem que foi manso Foi amansado Espirito de mansidão Espirito de mansidão De mansidão Esse daqui foi premié do César hoje né Todo dia que acha uma manso acorda assim não Não É uma briga danada pra encontrar esse carro aí na rua Tem tantos corras aí que eles Não Camila manda pra sair Vai aprovar não vai É Grita aí Ei Esse daqui ia falar só na mancinha Amassar caravan Amassar caravan Take on krijgen Ah, não. Isso aqui já tá amassado demais. Sai daí, mano. Sim. Que música é essa aí, Diogo? Você tá cantando? É a música do gato. É do gato? É o gato piu. E a nova piu. Não, isso é tua música, Josué. Primeiramente. Ah, Josué. Eu acho que foi Josué que subiu lá que eu tava meio coisadinho. É que ele tá. Olha o teto aí. Vê se não tem um furo aí. Quem é, Josué? Ele é bobo? Tá bobo. Tá apaixonado. Tá apaixonado? Olha quem faz, Josué. Passa um negócio desse. É pela brasileira, Josué? É pela brasileira que você tá apaixonado? Vai sofrer igual o subaco que tá aleijado, hein? Como é assim? O que não sabemos é se a menina tá gostando dele. Ah, ele tá gostando da menina. Manda uma mensagem pra ela que eu vivo. Eu acho que é a menina, que é a menina. Como é que é o nome da menina, Josué? Se lascou, Josué. Se lascou, Josué. Se lascou, Josué. Como é que é o nome da menina? É, o nome da menina é Fernanda. Fernanda, Josué tá aqui. É, aleluia. Ele te ama, ele te ama. Chegamos na igreja já. Chegamos na igreja já. Maravilhosa, Olímpio. Se declarou, aí sim. Marca ela aí depois. Siga no Instagram, eu amassa corno. É. É aqui mesmo, né? Pera aí, John Graves. Depois eu te desço, tá? E aí, galera? Um abração pra vocês, né? Vai ter outro ciclismo. Então, chegamos aqui no Tempo Central. Olha aí, ó. Olha aí, chegamos. Aí, ó, tá chique. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Maravilhosa. Até mais tarde. Nós vamos continuar a live. Deus te ama. Até o pós-culto. Até o pós-culto, irmão. Desce aí, irmão. Desce aí. Desce aí. Poupa lá pra dentro. Não desce agora não, não. Que eu vou ver se eu vou deixar o carro assim ou não. Valeu, irmão. Já vamos encontrar lá dentro. Passeou. Passeou, irmão. Fala, irmão. Zé, eu tô amassando esses corninhos aqui, ó. Oxe. Pera aí, viu, John? Não, galera. Hoje tá achando esse negócio aqui. Hoje nós estamos pela igreja. Oi? Hoje nós estamos pela fé. Entra, irmão. Abre aí. Tá aberto. Puxa. Deixa eu... E aí, entra dentro da nossa corno aqui, irmão. Aí, ó. Entra dentro da nossa corno. Eee! Pera aí, pera aí. Deixa eu... Não se preocupa, não. Deixa eu fechar aqui, ó. Pra não... Pensei que só tava na igreja. Tá aí, pegando corrida. Tá aí, pegando corrida. Não faz aqui que eu não trabalho.